Tem bola rolando daqui a pouquinho na sua tela. Promessa de jogaço, fique com a gente. E aí, quem leva a melhor? Você já já descobre. Boa noite pra você que tá chegando a partir de agora com a gente ao vivo. Na tela da EA Sports. E que noite é essa? Noite de futebol. Meu nome é Gustavo Villani. É sempre um prazer estar aqui na cabine, ao lado dele. Caio Ribeiro. O campeonato segue. Vamos pra outra rodada da Liga. Todo mundo espregando as mãos, esperando pelo apito inicial, Caio. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante, Guga. Vamos torcer. É agora! E ele afasta o perigo. Pra você, o time que começa jogando hoje. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo. Dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani. Vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Fez o corte pra dentro. Pro gol! Voa, meu goleiro, pra fazer a defesa! Ganha campo. Tem gente pro passe. Linda defesa! Espetacular, Caio! Espetacular, sim, Villani. O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Escalação confirmada na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso. Vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Bote preciso sem pênalti. Vai tentar armar o contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver, tem contra-ataque. Espetacular a defesa. Boca! Boca! Vai ganhando o campo E agora Pega na defesa Segue o perigo De voleio sensacional Chicotada na cara dela Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira Hoje está aqui na EA Sports comentando pra você Não é fácil pegar essa bola, Caio Obrigado, amigo Obrigado, amigos são sempre suspeitos 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Boa Boa Amém. Prende. Busca a jogada. Metro a metro. Do ataque. Zagueirão sem pai nem mãe. Mas tinha cobertura. Ele chega na hora. Faz o desarme. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Tem espaço. Dá pra partir. Gol! Tudo igual no placar. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E foi interessante a escolha na finalização. No mano a mano, muita gente chutaria colocado. Nada disso. Soltou a perna. E guardou. Um a um no placar. Jogo aberto. Apita o árbitro. É falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Olha a fera aí, Caioba. Gostei da primeira etapa. Tá com moral, né? Fez o gol de empate pouco antes do intervalo. E mudou a cara do jogo pro segundo tempo. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Até aqui tudo igual. Vamos ver o que vem por aí. Foi limpo na bola. Já avança pro campo inimigo. Ah, e a marcação leva a melhor. Fica com a bola. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. Vai partir pra cima. O goleiro defende. Olha a sobra. Ele foi pra dentro. Preciso. Recupera na área de defesa. Que defesaça do goleiro, Vilani. Se essa bola entra, complica a vida do time. E eu tenho que correr atrás do empate. Tá de parabéns. Que defesa, Caioba. Tô contigo. Podem responder agora com a bala no pé. Com a posse. Rouba limpo dentro da área. Capricha, meu filho. Pra tentar desempatar o jogo na construção. rodando a bola de um lado pro outro. Corta o passe. Para o ataque adversário. Trinta minutos. Teremos mais quinze, pelo menos, com bola rolando. Vai protegendo a bola. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Chega bem só na bola. Faltam cinco minutos. Tudo se encaminha pra um empate até aqui. Pode fazer pra desempatar. Defesaça do goleiro. Pra salvar o time da derrota. Placar definitivo, Caio Ribeiro. Seria difícil buscar o empate nesse finalzinho de jogo. Bateu o escanteio. Bateu o escanteio. Bom corte. O escanteio era perigoso. pra fazer e desempatar. Defendeu impedindo o gol. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. O árbitro encerra o segundo tempo. Placar empatado. Placar empate. KOWILIORN opo Ah love. KOWILIORN Placar empatado. Sobremia as lula.